Olá, meus queridos, tudo bem com você? Espero que sim. Continuaremos agora nossa revisão de Brasil Colônia com a evolução do sistema de governo geral. Abordaremos aqui dois temas, a União Ibérica e as invasões holandesas. A União Ibérica, promovida de 1580 a 1640. A União Ibérica foi a união de Portugal e Espanha, em virtude de uma crise dinástica vivida por Portugal em 1580, quando Dom Sebastião, último rei da dinastia de Avis, morre sem deixar herdeiros. Vários pretendentes reivindicam o trono, porém, Felipe, rei da Espanha, o mais poderoso de toda a Europa, acaba por anexar as duas coroas. Felipe tinha grandes pretensões, além da expansão do seu próprio Império Colonial, queria também prejudicar os chamados Países Baixos. Países Baixos atuais, Holanda, Bélgica e Norte da França. Na verdade, entenderemos aqui como Holanda. A Holanda, embora fosse dominada politicamente pela Espanha, tinha independência econômica, o que é exemplificado pela participação dos holandeses, ou também chamado Batavos ou Flamengos, no comércio açucareiro no Brasil. Os holandeses financiavam, transportavam, comercializavam e refinavam todo o açúcar brasileiro. Qual foi a lógica, então, de Felipe? Caso ele anexasse Portugal, os holandeses não poderiam continuar fazendo comércio açucareiro no Brasil. E, portanto, não poderiam, assim, promover a sua independência. E por que os holandeses queriam independência agora? Felipe tinha pretensões de impor o catolicismo em uma Holanda com predominância de protestantes. Nesse momento, os holandeses pretendem, então, fazer sua independência. Para impedir essa independência, Felipe boicota os holandeses através da União Ibérica. Para impedir esse boicote, os holandeses invadiriam o Brasil. Essas invasões são marcadas por dois momentos. Em 1624, os holandeses promovem a primeira tentativa de invasão em Salvador. Não conseguem se fixar no Brasil. Não estavam bem preparados. Voltam de novo em 1630 e conseguem se fixar no Brasil. Quando os holandeses se fixaram em 1630, temos dois fatores que explicam esse sucesso dessa segunda empreitada. O primeiro, o fato dos holandeses terem pirateado um navio espanhol carregado de ouro e prata, usando esse dinheiro para invadir o Brasil. O segundo elemento seria a colaboração definitiva de Calabar, um mestiço brasileiro que guiou os holandeses no território, fazendo assim com que a segunda empreitada saísse vitoriosa. Em 1637, os holandeses enviam para o Brasil o conde Maurício de Nassau. Temos aí o início da chamada administração nassoviana. De 1637 a 1644, Maurício de Nassau obteve o apoio da população em virtude de várias medidas tomadas aqui, como por exemplo, o perdão das dívidas que os latifundiários tinham com a mais importante companhia de comércio holandesa, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Além de perdoar as dívidas, ele também concedeu novos empréstimos, concedeu liberdade religiosa, embelezou a cidade de Recife, construiu pontes, jardim botânico. A contribuição de Nassau foi imensa. Podemos ver esse acervo importantíssimo da presença holandesa em um museu chamado Museu Ricardo Brenan, que abriga toda essa importante contribuição do período holandês no Brasil. Em 1644, os holandeses começam a exigir uma mudança de Nassau em relação à política colonial, que Nassau passasse a exigir mais da colônia. Nassau não aceita essa nova política e é demitido pela Companhia das Índias Ocidentais. Com a demissão de Nassau, em 1645, explode um movimento para expulsar os holandeses do Brasil, a insurreição pernambucana, que dura até 1654, quando os holandeses são definitivamente expulsos do Brasil, indo para as Antilhas produzir açúcar lá, o que determina a decadência da produção açucareira no Brasil. Na próxima aula, falaremos então da economia açucareira e da expansão territorial. Até a próxima!